Yeah, 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 levanta sua mão e vem Oh meu Deus, eu disse que não tava bem, logo em seguida ela vem e faz melhorar Oh meu Deus, eu quero me entregar tão bem, porque ela me faz tão bem, hoje eu vou pirar Oh meu Deus, eu peço por favor, se isso for amor, então me faça saber Oh meu Deus, hoje ela tá demais, se hoje ela só quer paz, guerra ela vai ter Oh meu Deus, como eu vou falar pra ela, que agora é só ela que eu quero Se todos que já foram dela, não foram assim tão sinceros, se ela der a volta no mundo de bike Irmão, eu pego minha bike, vou pro outro lado, encontro com ela no Japão É tão louca, 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 caixaqueira, ficou louca, como pode picar, gata até de moletom e toca Amor, me dá um filho, sabe o que eu vou fazer? Vou ensinar ele a crescer, encontrar uma igual você Essa mulher é uma loucura, ela atropela, feito um tanque, ela é o vocal do Sepultura, cantando aquela do Skank Se a gente briga é tão triste, briga é sempre fuck, mas vem, vem comigo e canta, canta assim Oh meu Deus, eu disse que não tava bem, logo em seguida ela vem e faz melhorar Oh meu Deus, eu quero me entregar também, porque ela me faz tão bem, hoje eu vou pirar Oh meu Deus, eu peço por favor, se isso for amor, então me faça saber Oh meu Deus, hoje ela tá demais, se hoje ela só quer paz, guerra ela vai ter Tudo que eu faço é só pra ver onde é que isso aqui pode dar Mas fico torcendo só pra ser com ela que eu cheguei a casar Eu piro quando ela chega, eu piro quando ela vai Eu piro quando ela se entrega, quando ela se esfrega, quando a roupa cai Eu piro porque eu ando com a gata mais style Porque a minha mão lê o seu corpo feito braile Só te formando, se eu fosse formando, eu te convidava pro baile É a Michelle Obama com a loucura da mãe Ela é a mistura da Rihanna com a Nicki com a Rihanna É tipo uma Marilyn nascida em Copacabana E aqui no Manos e Minas, geral levanta a mão E canta comigo nesse refrão, me diz Oh meu Deus, eu disse que não tava bem Logo em seguida ela vem, me faz melhorar Oh meu Deus, eu quero me entregar também Porque ela me faz tão bem, hoje eu vou pirar Oh meu Deus, eu peço por favor, se isso for amor, então me faça saber Oh meu Deus, hoje ela tá demais, se hoje ela só quer paz, guerra ela vai ter Bagulho é desse jeito, já entra aqui no clima Eu quero ver geral colocando sua mão pra cima É desse jeito mesmo, a nossa alegria conjumina É nossa vitamina, barulho, manos e minas Obrigada Obrigada Obrigada